Sabe a toda estúdio quando ela apareceu Chegando este machinho logo quis ter vencer Mas meu caminho estou aqui, estou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você acolhiu o que você plantou Por isso que eles falam que somos um oriador E vi o que eu significa pra mim Ela é eu morando aqui do nordeste Abre-se do bicho, cabra da feche A verdade do lido é de caráter da feche Como essa mulher é de caráter da feche E agora assim Ai, minha querida, que amor Ai, minha querida, que amor Que amor Ai, minha querida, que amor Que amor é bonito